Boa noite meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Detudo um Pouco e hoje estarei aqui com uma receitinha da farinha de milho que é o nosso famoso cuscuz substitua o pão por fibras, vitaminas, é uma farinha que não tem glúten, super saudável, que dá para você colocar na sua dieta e muito mais, você pode fazer com essa farinha e para a nossa meditação de hoje, para agradecer a Deus, quero deixar o Salmo 62 há confiança em Deus, a minha alma espera somente Deus, dele vem a minha salvação e a sua salvação também vamos lá, na receitinha do nosso cuscuz, nós vamos utilizar dois ovos, uma xícara de farinha de milho frocado sem sal e a diferença é que a gente vai colocar água, bem quente no nosso cuscuz, vamos lá essa receitinha é ideal para quem está querendo parar de comer pão aí você vai colocando aos pouquinhos a água e mexendo vai mexendo para ela ficar bem hidratada pode ir colocando para hidratar bem a farinha de milho aí você deixa ela reposando uns 10 minutinhos agora você coloca o sal a gosto, se você gosta de ela bem salgadinha vai mexendo de novo coloca mais um pouco de água para ela ficar bem molhadinha mesmo e deixa hidratando enquanto isso eu vou bater os ovos aqui está vendo, se faça bem mesmo até dar uns 10 minutinhos aí vamos despejá-la no meio da farinha de milho que já está hidratada e mexer mexer até ficar bem bem a frigideira para a gente receber o nosso cuscuz aí passo com um pedaço de papel no guardanapo no guardanapo para ficar bem bem limpado ligamos o fogo no fogo baixo vamos colocar o nosso cuscuz esse é um prato que todo nordestino gosta é um cuscuz ele é saudável, não tem grúten não deixa a barriga fica inchada agora aí você deixa no fogo baixo espera um pouco agora nós vamos rechear o nosso cuscuz o recheio fica a critério de vocês eu tenho presunto ralado tenho queijo também ralado eu vou colocar aqui para despejar a minha outra parte do cuscuz como você para despejar aqui parece que fica uma delícia se você estiver fazendo dieta você compra um queijo máximo com muita gordura colher a colher é melhor não ajuda a espalhar aí nós vamos esperar mais um pouquinho para poder virar você vai precisar de um prato para você estar virando olha já está bem já está bem dourinho como fica o nosso cuscuz aí você vem com o prato para poder virar o outro lado o cuscuz olha só como fica aí dá mais um no fogo baixo até ele vai ficar bem douradinho agora pessoal eu vou cortar o nosso cuscuz o pão que ele ficou cremoso e vocês estarem substituindo o pão pelo cuscuz aí pessoal como que ficou o nosso cuscuz eu estou querendo fazer dieta agora estou usando somente o cuscuz tapioca um monte de receitinha aqui é só o nosso cuscuz com presunto e mussarela aí fica o seu gosto se você gosta ou você pode usar ele puro para você tomar com café aqui a gente costuma tomar com café e é isso aí até a próxima tchau 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 tchau